A Escola Municipal de Educação Infantil e Ensino Fundamental Santa Terezinha em Bandeirantes foi totalmente destruída por um incêndio nesse final de semana. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o fogo começou por volta das sete e meia da noite. As chamas se alastraram rapidamente pelo forro de madeira, atingindo toda a escola que tem 1.300 metros quadrados. Nessa imagem feita por um drone, dá para ver o tamanho da destruição. A densa fumaça podia ser vista de longe. O fogo demorou cerca de cinco horas para ser controlado. A escola estava vazia no momento do incêndio e ninguém ficou ferido. A instituição atendia 500 crianças que serão encaminhadas para outra escola. Ainda não se sabe as causas do incêndio. A Polícia Civil abriu um inquérito para investigar o caso. A construção era de 1970.